E o ex-chanceler Celso Amorim disse que a atuação da Lava Jato na perseguição do ex-presidente Lula já era sabida há muito tempo, mas agora apareceram as provas com as revelações do The Intercept. Em entrevista ao repórter Jumiaghi, Amorim também falou sobre o acordo do Mercosul. O Lula, como sempre, muito alerta. É difícil, mas a gente até esquece que ele está preso ali, porque ele está tão atento a tudo o que está acontecendo aqui e em outros lugares. Ele sabe assuntos internacionais, enfim. Os novos vazamentos empolgaram o Lula ou ele continua do mesmo jeito? Os novíssimos acho que ele não estava sabendo ainda, pelo menos que eu percebesse. Mas é a situação geral, ele sabe, ele tem falado. Eu acho que tudo vai, as coisas vão se confirmando. Sempre tem um detalhe aqui ou ali que choca mais, uma referência à atitude do juiz Moro em relação até a personalidades da mídia, enfim. Sempre tem uma coisa ou outra, mas o conjunto ali deixa muito claro aquilo que a gente sempre soube, na verdade. Apenas, aliás, o presidente disse que valeu um pouco. Nós sempre soubemos disso. Agora temos as provas. E uma última questão, o acordo União Europeia-Mercosul. Como é que o senhor analisa? O governo comemorou? O governo comemorou porque também não tem o que comemorar, né? Então, qualquer coisa é comemorada. Nós não somos contra um acordo Mercosul-União Europeia, poderia ocorrer, na época em que ele foi inicialmente pensado, aliás, antes ainda do governo Fernando Henrique, como se... A ideia era equilibrar um pouco a Alca, a Alca não teve. Hoje em dia também, essa questão do equilíbrio muda um pouco com o próprio surgimento dos BRICS, da China. E eu acho que a situação de fragilidade econômica e política pela qual nós estamos passando, acaba levando a fazer concessões maiores do que se deveria fazer. E a sensação que eu tenho hoje, em relação ao acordo como ele foi negociado, é que vai ter um efeito muito... Enfim, o processo de desindustrialização do Brasil já está ocorrendo, mas será mais forte ainda e na Argentina, talvez, ainda mais rigoroso do que aqui. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.